Oh, tu que vens de longe, oh, tu que vens cansada, Entra e suba este teto, encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vives sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear, lívidamente a estrada, E a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra, ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, Essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, Podes partir de novo, oh, nômade formosa? Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua. Hás de levar contigo uma saudade minha. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto